Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cifléia Olá, boa noite. Parlamentares cearenses avaliam o projeto aprovado na Câmara dos Deputados que permite que instituições financeiras executem o único imóvel de famílias em caso de endividamento. Repercute no plenário 13 de maio a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo de cobertura dos planos de saúde. Em abril, oito em cada dez empregos foram gerados por micro e pequenas empresas. E depois de dois anos sem festas juninas, o mês promete aquecer o comércio. Agora, no Jornal Assembleia. Um projeto aprovado na Câmara dos Deputados permite que instituições financeiras executem o único imóvel de famílias em caso de endividamento. A proposta enviada ao Congresso pelo governo federal ainda precisa ser aprovada pelo Senado. De acordo com a legislação atual, o consumidor não pode colocar o imóvel em que mora como garantia para tomar empréstimos em instituições financeiras. Isso só é permitido se a pessoa tiver mais de um imóvel ou, no caso de um financiamento imobiliário, em que a casa ou o apartamento seja dado como garantia do próprio financiamento. O projeto de lei, enviado pelo governo federal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está sob análise do Senado, quer permitir esse tipo de penhora. Isso significa que, caso o consumidor não pague a dívida, o banco poderá tomar o imóvel em que a pessoa mora para quitá-la. O deputado Renato Roseno criticou a proposta. Uma das poucas garantias que as pessoas tinham em situações de insolvência e de superendividamento é que a casa da moradia familiar não ia ser tomada pelo banco. O governo Bolsonaro assinou um projeto para tirar essa garantia. Na prática, o governo, em vez de estar fazendo política para permitir maior moradia, está, na verdade, querendo beneficiar os bancos e vai aumentar a população sem teto. E agora o governo quer permitir que o banco penhore a única casa que a família tem. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso, isso causa profunda indignação. Isso pode vir de um governo tão antipopular, tão antipovo como esse, que nós, lamentavelmente, tragicamente temos no Brasil. Especialistas apontam que a mudança pode provocar superendividamento e aumentar o número de famílias sem teto. Porém, como o banco passa a ter uma garantia, esse tipo de empréstimo costuma ter taxas mais baixas. O que pode ser vantajoso para o consumidor, principalmente se a utilização do recurso seja bem planejada. Para o deputado Walter Cavalcante, o projeto, elaborado pelo Ministério da Economia e batizado de novo Marco Legal de Garantias, deverá melhorar o ambiente de negócios e estimular a retomada da economia do país. Isso é uma flexibilização que o governo federal tenta fazer para que entre mais dinheiro no mercado, na circulação do mercado, e você possa, com o imóvel que você tem, adquirir e fazer qualquer empréstimo a capital de giro, para poder botar um micro e pequeno negócio. E aí cabe à instituição financeira avaliar quanto é e aquela garantia daquele imóvel poderá tirar qualquer valores de empréstimo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira que o rol de cobertura dos planos de saúde é taxativo, mas prevê algumas exceções. A decisão repercutiu entre os deputados na sessão desta quinta-feira. Por maioria dos votos, os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o rol de cobertura dos planos de saúde deve ser entendido em regra como taxativo. Isso significa que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A deputada Augusta Brito, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia, lamentou a decisão do STJ e disse que ela vai prejudicar ainda mais os usuários de planos de saúde. Eu acho, assim, altamente prejudicial, porque uma coisa que já não tinha muita facilidade e nem muita segurança aos usuários de planos de saúde, agora consegue ficar pior ainda. Então, eu queria muito fazer uma forma de reverter realmente o que já foi decidido, que seja através do STF, que seja através dos deputados da Câmara Federal, mas eu acredito que prejudica muito, prejudica mais do que ajuda, com certeza, as pessoas que são aí usuárias de planos de saúde. Apesar da decisão ser desfavorável aos usuários, ela prevê algumas excepcionalidades. De acordo com a decisão do STJ, é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a realização de tratamentos que não constem no rol. Outra exceção é que não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, poderá ocorrer a cobertura do tratamento indicado pelo médico. A deputada Érica Amorim, que realizou uma audiência pública para discutir o assunto no dia 7 deste mês, destacou que mesmo com essas exceções, os usuários terão mais dificuldade para garantir o direito de serem assistidos. Hoje, os usuários dos planos de saúde, eles já travam muitas lutas na justiça para autorizações. Por quê? Porque o rol era, enquanto exemplificativo, ele tinha lá diversos procedimentos, medicamentos listados. Com a mudança para o rol taxativo, os planos vão poder se basear nesse rol para dizer não, eu só autorizo o que está aqui, o que não está, eu não tenho mais obrigação e não adianta você procurar a justiça para isso, porque houve o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça de que deve-se seguir a lista do rol de procedimentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora. Você sabe por que dentro de uma mesma casa, alguns testam positivo para a Covid e outros não? Nós conversamos com especialistas para saber como isso acontece, as precauções e como proceder em casos como esses. Veja na reportagem de Ítalo Nunes. A dona de casa, Ana Nobre, teve Covid-19 no ano passado. Já os pais dela, que moram na mesma casa e já tinham tido a doença no ano anterior, não se reinfectaram. O aposentado, Hernani Nobre, chegou até ficar internado. Eles imaginam que a vacina fez a diferença, evitando que outros familiares se contaminassem. A vacina veio, sim, para nos tirar do perigo total, né? Por exemplo, eu tive, fiquei assintomática, mas os meus pais estavam vacinados juntamente com a minha filha e eles não tiveram nenhum sintoma, nenhuma reação, nem nada. Fielmente pela aplicação da vacina, que essa nos veio tirar 99% da possibilidade de ir embora. Para você ter uma ideia, nas últimas reportagens que a gente tem visto, 80% das pessoas que estão indo embora é porque não foram vacinadas. A Secretaria da Saúde do Estado acredita que casos, como a da família da dona Ana, acontecem por três fatores. A exposição, a carga viral do paciente, a imunidade e a própria genética. Por isso, é fundamental estar com o ciclo vacinal completo e sempre atualizado. O Estado do Ceará tem 9 milhões e 300 mil pessoas, estimativa do IBGE. Nós ainda temos 1 milhão e 150 mil pessoas que não tomaram nenhuma dose de vacina. É muita gente, né? Então, a recomendação nossa é que as pessoas que podem tomar, tomem a sua primeira, segunda, terceira, ou, no caso agora das pessoas que abriu para as pessoas com mais de 55, 56 anos, eu acho, mais de 50 anos, possam tomar a sua quarta dose. E desde o início da pandemia da Covid-19, especialistas relacionam os grupos de risco e as pessoas consideradas prioritárias para a vacinação. No caso, quem tem diabetes teve prioridade para se imunizar. A gravidade da doença para integrantes desses grupos que foram infectados pelo coronavírus foi comprovada durante um estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará. Uma pesquisa mostrou que 4 em cada 10 pessoas, ou seja, 25% das pessoas com diabetes, morreram após internação por Covid-19 no Brasil. Foram analisados dados de 397.600 pessoas. Os pesquisadores viram um risco 15% maior de morte em indivíduos com diabetes mellitus, em comparação aos não diabéticos, o que equivale dizer que a cada 20 mortes, 3 eram de pacientes com diabetes. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, publicado no final de maio na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde. Tiago Santos é um dos responsáveis pela pesquisa. A gente avaliou 397.600 casos, foi possível perceber uma prevalência de 40% de mortalidade entre pacientes com Covid-19 e diabetes, o que implica dizer que 4 a cada 10 pacientes com Covid morreram, com Covid e diabetes morreram, né? E que o diabetes aumenta em 15% a probabilidade do paciente com Covid morrer. Não diabéticos têm o mesmo risco de contrair a Covid-19. Contudo, o risco da doença ser grave é maior em diabéticos. O endocrinologista Vitor Rezende explicou o que é a diabetes e o motivo de ser um fator de risco para a Covid-19. Existem várias teorias que associam o porquê do risco de diabetes, do risco do diabético evoluir com doenças mais graves, né? Então, tem essa questão da imunidade, certo? Tem a questão também que muitos dos pacientes com diabetes têm obesidade e a gente sabe que o vírus do Covid, né? O SARS-CoV, ele acaba se proliferando, se multiplicando dentro do tecido gorduroso, tecido adiposo. Então, todas essas coisas acabam fazendo com que o paciente com diabetes desenvolva um quadro mais grave. Natasha tem diabetes tipo 1 desde a adolescência. Ela nos contou sobre os cuidados que vem tomando desde o início da pandemia. Inicialmente, os cuidados foram os mesmos que eu tenho hoje em dia, né? Então, verificar mais a glicemia, controlar essas taxas de glicose, se estão elevadas, se estão mais baixas, cuidados com a alimentação. Lembrando que a alimentação é sempre a mais saudável possível. Fora isso, a gente tem o cuidado também com a prática de exercício físico, que é extremamente importante para a gente controlar mais a glicemia. E, no caso de diabetes tipo 1, aplicar as doses de insulina de forma mais frequente. Por ser uma doença que apresenta complicações devido à inflamação do sangue, é importante manter alguns cuidados. Pacientes diabéticos tendem a apresentar a covid-19 mais grave, principalmente se não estiverem controlando o açúcar no sangue. O processo inflamatório pode ser pior, a defesa do organismo não está tão satisfatória, e os problemas vasculares tendem a piorar com a presença do coronavírus. Por isso, é muito importante, para evitar o risco de complicação, manter a diabetes controlada e manter o controle das vacinas, fazendo todas aquelas previstas, incluindo as doses de reforço da covid-19. E daqui a pouco, pesquisa aponta que 8 em cada 10 empregos foram gerados por micro e pequenas empresas em abril. E a expectativa do comércio com as festas juninas, depois de dois anos sem as comemorações. O Jornal da Assembleia volta já. Um levantamento realizado pelo SEBRAE revelou que os pequenos negócios geraram 8 em cada 10 empregos em abril deste ano. A pauta foi assunto entre os deputados nesta quinta-feira aqui na Assembleia. De acordo com um levantamento feito pelo SEBRAE, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, as pequenas empresas foram responsáveis por 84% do saldo de empregos gerados em abril, 8 em cada 10 vagas. No quarto mês do ano, as micro e pequenas empresas contabilizaram um saldo positivo de quase 170 mil novos postos de trabalho. Ao todo, foram quase 1.900 admissões e quase 1.700 desligamentos. No acumulado de 2022, o Brasil já soma mais de 670 mil vagas abertas, sendo que os empreendimentos de micro e pequeno porte responderam por uma grande fatia desse montante, com 600 mil novas contratações, ou seja, quase 80% do total. A porcentagem é equivalente à registrada no mesmo período de 2021. Isso marca os pequenos negócios como um posicionamento de pivô no cenário de recuperação econômica do emprego e renda. Nesse mês de abril, o destaque vai para o ambiente dos serviços, que continua se firmando como o setor que mais gera empregos no nosso estado. Mas um grande ponto positivo vai para o comércio, que sai de um período de negativação, de demissão das suas vagas, para um período de geração de empregos também dentro dos pequenos negócios. A capilaridade dos pequenos negócios oportuniza que cerca de 4,6 milhões de reais estejam todos os meses sendo gerados de riqueza no nosso estado por meio desses empregos formais dos pequenos negócios. O deputado Walter Cavalcanti destaca que é função do poder público fomentar o microempreendedorismo. Por isso, o parlamentar foi responsável pela criação da Sala do Empreendedor, espaço dedicado à orientação de pessoas interessadas em formalizar o próprio negócio na Assembleia Legislativa. Vai procurar fazer um negócio, abrir uma sorveteria, abrir um salão de beleza, colocar a sua arte, o talento seu que você fez e transformar em dinheiro. A quantidade de pessoas que está procurando a Assembleia Legislativa, recebendo instruções, fazendo o seu meio e aí ele não quer mais trabalhar com carteira assinada. Por quê? Porque ele aprendeu a sobrevivência e isso está dando com que o índice aumente cada vez mais das pessoas que estão fazendo o meio, a sua amigo, empresa individual, para que ela possa realmente sobreviver. Esses índices refletem a realidade. O deputado Carlos Felipe explica que o fortalecimento dos pequenos negócios é positivo por demonstrar a força do povo brasileiro, mas que ao mesmo tempo mostra que é um reflexo de uma economia nacional fragilizada. Nós temos hoje 31 milhões de pessoas passando fome, igual ao ano de 93. Mostra uma tentativa do brasileiro de conseguir sair da situação de desemprego que existe hoje. Mas, antigamente, sempre a gente teve a micro e a pequena empresa, sempre foi a maior empregadora. Só que ela aumentou mais ainda. É uma migração do emprego da pequena, da grande e da média empresa, para o empregador individual e da pequena. É uma perda de capacidade dessas empresas de empregarem pessoas. Você foge. Você foge para sobreviver. Mas alguns na informalidade, outros na formalidade. Mas isso reflete a situação da crise econômica que o país vive. Uma pesquisa mostra um novo aumento dos produtos alimentícios e de higiene no último dia de maio. O levantamento foi realizado pelo Procon Fortaleza. A nova pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, aponta que os preços de alimentos e produtos nos supermercados alcançaram alta de 10,26% em maio, quando comparados com o início do ano. Entre janeiro e maio deste ano, os 70 itens pesquisados pelo Procon passaram de R$ 657,16 para R$ 724,60, ou seja, um aumento de mais de 10%. Dentre os comparativos dos 70 itens, 18 apresentaram variações acima de 100%. Os que apresentaram maiores aumentos foram sabonete infantil, pimentão, abacaxi, tomate e a banana. A diretora do Procon Fortaleza, Eneilândia Rabelo, explicou que a pesquisa é feita a partir de comparativos entre meses, regionais, supermercados e produtos. A pesquisa é realizada nas 12 regionais, ao todo são 70 produtos, 70 itens e a gente realiza mensalmente. Então a gente fez o comparativo de janeiro para maio, nessa somatória dos 70 itens, como também a gente faz o comparativo por produtos. Exemplo, a gente pega um quilo de cenoura, então a gente faz o comparativo de uma regional para outra para saber quanto é que está a variação. E nós, consumidores que frequentemente precisamos ir ao supermercado, percebemos esse aumento diariamente. Você não consegue chegar aqui para fazer uma compra, uma pequena compra é 200 reais. Então, para o montão que você vê, tudo aumentou, na verdade. Os produtos, a parte de legumes e verdura, que é aumentado bastante. E também cereais, de uma forma geral. Para diminuir os custos para o consumidor, o diretor-presidente deste supermercado comenta que eles criaram uma alternativa para fazer com que os produtos sejam mais baratos. Foi criado um modelo mercadão, com preços mais populares. O supermercado tem criado novos modelos. Modelos que oferecem menos serviços. Em contrapartida, acaba oferecendo melhores descontos. No caso do Mercadinho, estamos lançando agora a vida terceira loja do Mercadão, que é uma loja de desconto, onde tem uma diferença significativa de preço em vários consumidores. Uma das dicas para pesar menos no bolso é pesquisar bem os preços antes de comprar. Então, a gente sempre, inclusive, dá algumas dicas na hora das compras dos supermercados, que é não ir com fome ao supermercado, evitar levar a criança, que geralmente a criança pede para comprar mais, pesquisar os valores dos produtos. Inclusive, a própria pesquisa do PROCON é uma alternativa para saber como é que estão os valores desses produtos nos supermercados. e também sempre cobrar do supermercado o cumprimento da oferta. Foram dois anos sem uma das festas populares mais celebradas do Brasil. Em 2022, as festas juninas devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais, segundo o Ministério do Turismo. Já foram registradas 151 festas, de norte a sul do país, sendo mais da metade em festejos juninos. O talento para trabalhos manuais trouxe para a Herbenha a oportunidade de complementar a renda da casa. E a paixão pelo São João deu um gostinho especial para a atividade. Toda a vida eu gostei de fazer laço, mas aí quando veio, nasceu aquela ideia e eu veio, minha neta comprar laço, então veio a minha ideia de fazer laço, né? E comecei a fazer laço, laço para a neta, laço para dar, laço para as entidades, e comecei a vender. As pessoas se interessarem, acharem, ah, bonita, eu quero fazer encomenda. E nasci, então chegou agora o São João, eu aproveitei as festas juninas e comecei a fazer chapéu e levo para onde eu trabalho. E para muita gente, os festejos juninos representam renda extra. No Ceará, a Secretaria de Cultura já abriu o edital de inscrição para as quadrilhas juninas. A 22ª edição do Ceará Junino disponibilizará o aporte financeiro no valor total de quase 3 milhões e 400 mil reais para as quadrilhas em diversas modalidades. No comércio, a expectativa é a melhor possível. Esta loja de bijuterias e acessórios já está com as vendas aquecidas. Devido à paralisação, dada a questão da pandemia, houve um aquecimento interessante para o setor. E sempre nas datas comemorativas a gente tira proveito em relação a esse fluxo. A gente acredita que até o final do evento a gente tenha um aproveitamento bem maior. Meire foi ao centro de Fortaleza pesquisar um vestido para a sobrinha. E tem gostado do que tem visto. Desde isso é quem a gente procurou. Um preço bem acessível. E não são só as roupas e os acessórios que impulsionam as vendas no comércio. As comidas típicas são um convite a mais para quem gosta desta época do ano. O Washington mora na Aldeota e vai até a Messejana buscar o tão desejado mungunzá. Um dos pratos mais apreciados nesta temporada. Seu hosto, então, o senhor é fã de São João ou o senhor é fã de mungunzá? O senhor está só esperando aqui o prato típico? Dois. São João sempre, mungunzá se possível todo dia. Vem de longe para pegar. Porque aqui a comida é muito boa. É, faz diferença. Não importa o tempo que a gente leva para vir, mas o importante é a qualidade também. E esperando uma hora pelo mungunzá aqui já, né? Uma hora. Vou levar dois quilos. Melquiades é dono de uma padaria e tem celebrado as vendas dos produtos típicos das festas juninas, que vão dar canjica ao famoso pratinho nordestino. A expectativa é boa. A gente acha que esse mês de junho vai ser um dos melhores. Foi liberado as festas, foi liberado os eventos. Então, isso tudo, acho que vai ser muito bom para todo mundo da área de alimentação, principalmente das padarias que fabricam muitas comidas típicas, né? Os pratinhos já estão vendendo todo dia bastante. As recomendas para os eventos, ainda não, porque ainda está no começo do mês, a partir do dia 12, dia 13, São João, Santo Antônio, aí depois São João, depois São... Aí sim, fica bastante intensa. E a gente vai manter tudo, as comidas típicas, até dia 10 de julho. E mais uma informação para encerrar o Jornal Assembleia. Vence amanhã a quinta e última parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2022. Os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o boleto de pagamento pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA, ou através do site da Secretaria da Fazenda, cefaz.ce.gov.br. Até o momento, aproximadamente 843 mil contribuintes pagaram as primeiras parcelas do imposto, representando uma arrecadação de quase 606 milhões. Outros cerca de 614 mil quitaram o IPVA em cota única. Cerca de 380 milhões para os cofres públicos estaduais. O Jornal Assembleia está terminando. Mais notícias no nosso portal al.ce.gov.br. A gente se encontra amanhã. A você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã.